Nesse bloco a gente conversa ao vivo com Leonardo Souza, doutor em demografia e consultor do processo de revisão do plano diretor de governador Valadares. Ele vai falar da eleição dos representantes para compor o núcleo gestor da revisão desse plano diretor. Doutor Leonardo, boa noite, seja bem-vindo ao MG Record. Boa noite, Saulo. Seu doutorado tem a ver com esse assunto que a gente vai falar, né? Claro, claro. Tudo a ver com planejamento urbano e organização das cidades. Então vamos lá, para o pessoal entender e para mim entender também o que é esse plano diretor. Pois é, o plano diretor é um instrumento urbanístico essencial para a organização das cidades, né? Ele é um plano de desenvolvimento que visa traçar metas de como a cidade vai se desenvolver ao longo dos próximos 10 anos. Tanto que é um instrumento que ele ultrapassa as fronteiras partidárias, políticas e ele torna-se um instrumento da cidade mesmo, independente de todas as questões. Por isso que é importante revisá-lo frequentemente. Até então, o governador Valadares não teve ou nunca teve? Não temos. Só que nosso último plano diretor é datado de 2006, ou seja, há uma defasagem, porém já vinha a um certo período tentando fazer esse processo de revisão. E finalmente, já em 2023, nós já começamos as atividades de organização das etapas de revisão com base nos instrumentos preconizados ali pelo Ministério das Cidades, né? E também um guia de elaboração desses planos diretores também, sempre dentro de uma forma muito transparente e legal. Estou lembrando aqui agora, você daqui de Valadares? Sou, sou filho de Valadares. Não sei se você se lembra então, é uma coisa parecida, essa ferramenta é algo parecido com o antigo orçamento participativo ou não tem nada a ver? Não, eles convergem na ideia de que eles demonstram os anseios de uma população, né? Então, assim, o plano diretor aqui, ele será construído em etapas onde toda a sociedade civil organizada ou não dará suas contribuições, né? Ou seja, coletando informações, elaborando proposições até que se chegue na elaboração de um documento final, que é justamente o plano diretor. E deste plano diretor há todos os vínculos das leis complementares e os demais instrumentos urbanísticos. Então, por isso, ele é muito importante ser elaborado e especialmente, né, que a população participe das suas etapas, né? Eles têm que ter esse engajamento. De que forma a população pode participar? Pois é, dia 16 agora, né, a partir das 18 horas nós teremos a eleição do núcleo gestor, né? Nesse núcleo gestor já é importante que a população encontre ali, entre os membros das vagas disponíveis, os seus representantes. Porém, na etapa 2, que é uma etapa de coleta, né, de informação, toda a população será ouvida. Em diversos bairros e distritos de Governador Vladares, haverá sessões onde, além de ouvi-los e fazer com que eles participem, ocorrerá também a eleição de delegados que participarão também de todas as demais etapas, né? Ou seja, cada sessão também terá novos representantes nesse processo de elaboração. A princípio, assim, qual seria o principal estudo, assim, já de cara, assim? É, na verdade, a gente mapeia os anseios da população, né? O que a cidade tem de bom? O que a cidade tem de ruim? Isso numa escala de bairro, de distrito, o que podemos melhorar, né? E aí a gente passa para uma etapa propositiva. E aí a população novamente é chamada e a gente entra nos eixos temáticos. Meio ambiente, turismo, desenvolvimento urbano, todos esses macro temas são discutidos e vistos de uma forma propositiva. E são essas proposições que são transformadas em instrumentos legais dentro deste grande documento, que é como eu disse, um plano diretor, ele é uma diretriz dos próximos anos de como a cidade precisa caminhar. E aí todos os investimentos e tal são canalizados observando essas diretrizes. Você falou de uma data 16 de janeiro, próxima quarta-feira, né? Isso, não, próxima terça. Próxima terça-feira, já está tudo marcado, a população pode participar, alguém quiser mais informações na prefeitura, como é que faz? Não, então, os candidatos desta eleição, né? São seis, são 12 vagas onde, em seis categorias, né? Esses candidatos passaram por um processo, né? De inscrição, onde foram validados. Eles estão disponíveis lá no site da prefeitura, quem quiser já conhecê-los, tem lá as informações. E haverá lá, a partir das oito horas, na Praça de Esportes, uma sessão onde qualquer cidadão valadarense, né? Quer seja dos distritos também, pode ir lá, leva seu documento de identidade. Então, ele vai escolher, em cada categoria, ele vai poder escolher um candidato. E aí, ao final do dia, nós faremos, então, a contagem dos votos e, logo em seguida, já anunciaremos os novos integrantes desse núcleo gestor. E, finalmente, né? A composição efetiva desse núcleo gestor, que, junto com o núcleo técnico, organizam toda a elaboração deste plano diretor. Ok? Doutor Leonardo, a gente, infelizmente, está encerrando o nosso tema da entrevista. O senhor queira falar algo que eu não perguntei? Fica à vontade. Não, eu só quero ressaltar a importância desse plano. Como você falou do orçamento participativo, ele só tem luz se houver a participação efetiva da população. Ele precisa, então, refletir os anseios da população valadarense. Então, você, caro telespectador, participe desse plano diretor e entenda que ele é um plano seu também. Ok? Ok, doutor Leonardo, obrigado pela participação aqui no OMG Record. Seja muito bem-vindo aqui, quando o senhor quiser.